Mercado Municipal Arroba Mercado Municipal UD Todo sábado é dia de samba E aqui A área principal do mercado municipal Muitos doces, queijos E tem um preço R$42,00, R$44,00, R$75,00 Ele não tem preço R$26,00 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 Bom dia, pode filmar? Qual loja é essa? Bom, a primeira loja aqui Começando fundo Eu tenho que chegar mais pra trás aqui Porque Essa câmera minha Ela filmou muito fechado Queijos Molhos Molhos de tempero Comenta Não sei o que é aquilo ali Provavelmente vai dar pra ler Na filmagem Die Muito bom! Parece que é um pôr, né? Esse vó Chico é produção local. Três, quatro. Pronto. Jornal, eights, quatro. Rei, jo, jo, jo! Muito bem, vamos dar a volta aqui, também tem café, o café é do meu interesse, mas ultimamente eu estou tomando café solúvel, e agora vamos ver o outro lado do corredor principal aqui do mercado municipal. E agora vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não estou te filmando, o pessoal não gosta de aparecer, aí eu estou desviando. É só para conhecer o mercado por dentro. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.